Dispensando apresenta a Suiz Muira Aureano Virata O blogger da confiança Guairo Audicinho Vizinho Imozinho Guaito Swipe Ivazinho Ai minha voz Isso é mechura, trap, cut, duro Puto mira, dropa bem duro Tô preparado pro futuro Dá-me a tiro, cu da cadeira Vem dançar e não faz bobeira Oito é dança do Marsali Vou comprar dois quilos de sale Indio culo, indio luque Essa dica é do Bruno M E a minha dica é inúvel No maia controla a tica Esse som cunha mais que pica Esse sim é evolução Tos malek nesse é o cão Sou puto mira dos vagabandas People já sabe eu mando na banda Esse som que dá me cunha No maia toca dançar No beat eu faço tic tac Rala uma tropa bebel aqui Talita então, um toque Talita então, dois toques 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 Eu tô aqui em cima Com o mano mira, armário e snipers Vou pra esculachar dar um toque Não sei dançar Pausa numa banda Nada de uma gana Já mandaram fuck Eles falaram ué Até quiseram boicotar o nigga Só que não resultou Organizaram o funeral Assustaram o caixão Abriu, o nigga ressuscitou Começa, dor de cabeça não existe panguila Peixe pequeno Ligo vocês com o papo no panguila Ou mesmo na escala Portanto escala Não tá nessa liga Vê só o brada Que dá pra viver Onde só tem guilas Cantas num beat de drill Já pensas que és thriller? Eu chamo atenção Pausado tipo Cubico do Condi Vila Essa é pra vocês cada vez Pensarem que o nigga Tá a ficar sem barras Cês são neném as minhas Não croce que é preocupação Esse mês é vos comprar Touch Ai vai Sou o chat art em 2022 Sou capaz cusbe mais shembarra Que daqui com essas rimas Entregarra Pra que que táwarmados? Se tá shembarra Tali tá então um toque Tali tá então dois toque Tali tá então Um tóque Tali tá então dois toques Tali tá então um toque Tali tá então dois toques Tali tá então um toque Tali tá então dois toques Tali tá então dois toques Disse, obrigado, ouro negro dos na maieira, é nois! Ha ha ha, o regrói-se do que nunca foi Ha 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 ha, o bloguer da confiança